Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? No vídeo de hoje vai ser organizando os produtos de limpeza aqui do quarto. Eu fiz a compra do mês, como vocês já conferiram nos vídeos anterior, pra quem não assistiu, corre assistir. Eu fiz a compra e eu deixei aqui os produtos de limpeza, ainda tem coisa que já era... já tava aqui bagunçado. Então eu vou tirar todas essas cestinhas que estão aqui em cima, que estão todas desorganizadas, vou organizar tudo pra vocês, vou mostrar os produtinhos que eu recomendo pra vocês, que eu gostei de usar, e vou guardar esses aqui também. Tomara que caiba naquela cestinha, caiba. Não sei se é certo, caiba. Tomara que caiba. Não sei se tá certa a palavra, mas é isso. Então eu vou organizar com vocês. A máquina tá quitando que eu vou colocar pano de prato. Coloquei pano de prato e liguei ela ali, só que não selecionei pra já ir batendo os panos de prato, porque eu ia gravar aqui pra vocês. Mas então vamos organizar, vou levar tudo em cima da mesa lá da cozinha, gente, que fica melhor pra me organizar, porque aqui não vai caber nada. Então eu preciso levar pra lá. Então já se inscreve aqui no canal pra não perder nada e bora conferir. Pessoal, então já coloquei tudo em cima da mesa, trouxe pra cá porque eu acho que vai ficar mais fácil pra mim arrumar tudo. É... Tá meio bagunçada as cestinhas. Quer dizer, agora eu tenho que jogar algumas coisas que estão aqui, os vidrinhos vazios, vou ter que jogar tudo e limpar as cestinhas. e tentar organizar também o que foi feito da compra aqui nessas cestinhas. Então, tem muita coisa pra fazer. Então vamos, né, começar essa organização aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto